Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. O resultado da segunda chamada do ProUni foi divulgado hoje na internet. Os pré-selecionados têm até o dia 27 de fevereiro para fazer a matrícula. Os estudantes devem comparecer às instituições com os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha da inscrição. Cabe aos candidatos verificar os horários e o local de comparecimento para aferição das informações. E o Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã recebeu os repassos que estavam atrasados por parte do governo do estado. Os valores estavam bloqueados para a instituição de saúde desde o início do mês. Mas questões burocráticas impediam a utilização do montante. Com uma folha salarial que gira em torno de R$ 700 mil, o hospital não pagou o 13º salário de 2018 e nem o salário referente ao mês de janeiro. E um caminhoneiro foi baleado na madrugada da quarta-feira na BR-190 em Eldorado do Sul, na região metropolitana. Segundo a PRF, o crime ocorreu por volta das 4 horas da manhã, quando dois homens em um carro preto anunciaram um assalto e atiraram cinco vezes contra o caminhão, na altura do quilômetro 140. Ainda conforme a PRF, o automóvel teria fechado o caminhão e os ocupantes apontaram as armas pedindo que o motorista parasse. O caminhão não parou e colidiu em outro veículo. Os criminosos então atiraram. Foram cinco disparos, sendo que um deles atravessou a porta e atingiu o condutor em um dos pés. Os assaltantes fugiram e o caminhoneiro dirigiu até um posto de gasolina na rodovia. A PRF atendeu a ocorrência. Até o momento, ninguém foi preso. O motorista passa bem. Essas e outras notícias você confere no nosso site.